Bem-vindos pessoal mais uma vez a uma edição que é no nosso canal FKM PhotoFlopTV Assigna-lhe à Luz do Mundo Exatamente, a linha do mundo Notre devise, votre chaîne FKM PhotoFlopTV Mando já as saudações ao nosso boss, nosso chefe que é Flor Kupula que se encontra na Alemanha Le bisoun va tout justement en Allemagne Onde se trouve notre DG Flor Kupula Graciosa é o novo programa de FKM PhotoFlopTV Une emissão graciosa sur votre chaîne Que poderá ser acompanhado em duas línguas Que é língua francesa e português Pour vous permettre de acompanhar vos chaînes Avec toutes les langues Que se soit português ou français Venham Venir avec vos carrières, vos projets e les temas E se ensemble, on en parlera Aqui a gente fala de tudo um pouco De vossos projetos, de vossos temas E de todo o quanto que vocês tiverem que nos partilhar On est là ensemble pour pouvoir parler ensemble avec vous Alors vous êtes le bienveni sur notre chaîne Não perdem cette opportunité Aproveitem E ne ratez surtout pas Venir, venir nombrer Pessoal, não esqueçam de nous acompanhar Na nossa página de Facebook Que é FKM PhotoFlopTV Oficial E também O nosso canal de Youtube Que é FKM PhotoFlopTV Partilhem, comentem Deem o vosso gosto Obrigado E essas notícias Vocês se encontram aqui No vosso canal Que é FKM PhotoFlopTV Assignez A Luz do Mundo La Luneur du Mundo Bisous Até já Bye A Luz do Mundo 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 como é que é o meu irmão, amém quem é seu papá? você fazer isso? olha Zali, você sua papá? eu creio que é ele ainda, um filho mesmo na verdade, até agora é meu irmão você está ali, ah! você mas anelhança? você está com um fumo, olha você está com uma espada de havia nas? Pimple, chai! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Papá, que é que é que eu vou fazer o meu logo na mesa? Eu amo! Eu amo o bimple! Má, só eu não me môo! Tchau, tchau! Somos... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.